2021 Mano novo já passou, fiquei loucão E dei um jet na minha quebrada Trombei uns mano, já toquei na mão Fui mão, convoca as pretinhas mais safada Que esse ano é nosso Vou cantar pra esse mundo todo Vai ser tudo nosso Todos dias eu vou ficar louco Vai dar merda, vai dar merda Lili pediu pra começar Semifinal vai estralar Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, eu quero ver Vixi Maria 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 Você até é um MC bom Quando leva a rima sério E não vem aqui pra dar goela Só que é foda que você não tem critério Pois em Vixi você entrou na batalha Só pra cumprir tabela Eu tinha que usar essa Cê tá ligado? Me desculpa aí ô Mikezinho Eu vim atacar Só que é devagar Depois cê responde eu contra-ataco E vai ser seu fim Olha na bolota e na esfera Não é tabela Só que você não tá bela O Mike tá fera Quando rima E por isso quando você manda esse flow Você desanima Qualquer pessoa Qualquer plateia Eu vou pegar seu crânio Eu vou dividir igual pão geia Porque você sabe que você é uma mocréia Foi mal Não leva a sério Só pra rimar com pão geia Cê falou que eu desanimo Qualquer plateia Mas o objetivo é unir com ideia Não só mandar um flow Todo quadrado Igual os caras do trap E mano Pa, 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 parado Na moral essa querrinha Pa, pa, pa Cê tá MC Cê tá ouvindo MC Galinha Porque eu nunca vi alguém Fazer um trap assim Cê tá ligado Que eu vou fazer Se eu finish rim Cê nunca viu alguém Fazer um trap assim Mikezinho Me rimando no trap Falando várias bota E com certeza é ruim Desculpa te julgar Mas nessa é finish rim Já disse que você tem que chegar aqui no sapatinho Na moral a verdade que é nu e crua Fala mal dos caras do trap Quando cê tiver com um trampo na rua Aê Na moral é x1 Porque depois do seu trampo com quilo Cê nunca postou nenhum Me desculpa se você interpretou mal a minha rima Eu não quero falar mal dos caras do trap Eu não quero falar que tem que mudar algo em cima Porque é tipo assim Nessa não haja com burrice Roubar com um artista É saber sair da mesmice É, fala da mesmice do trap Cê tá ligado nessa fita Que agora eu não sou moleque E eu não desmereci O trap é só uma batida Você tem que julgar É o MC Ai, 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 ai Tá pegando fogo o bagulho Eita bexiga Lili no ataque Marquezine na resposta Votação Valeidou Vamos que vamos, galerinha Ai, 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 ai Outer bag, chinelo, camiseta, moletom, tá ligado? Tem de tudo lá, mano, pra você vestir o nosso manto e representar a nossa família, fechou? É agora que você consegue ir lá com 50% de desconto, mano. Corre mesmo, tio, não perde não. A entrega é pro Brasil inteiro. Tamo junto, hein? E aí? E aí? 1 a 0, Mike Z, terminou, começa a DJ do França, é tudo no seu nome? Olha! Yo! Light up, motherfucker! Uou, 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 uou! Mata ele, mata ele, mata ele! Mata ele, isso é freestyle, sabe que o pai tá full Lili tá parecendo um sacolé de céu azul com essa blusa Não fica confusa Você sabe, o Mike te atropela com uma raiabusa Não é raiabusa e também não é raiana E não é brega, não é forra, mas eu vou te dar um pane E esse que é o dilema, é pane Não é música da beat, mas é pane no seu sistema Pane no seu sistema, deu pra entender Falou de picolete, mato, é tu que vai derreter Enquanto cê não entendeu antes meu ponto de vista Quando eu olhei pra você e falei sobre roubar como um artista É reconhecer que no mundo tudo tá conectado E o original, na verdade, é só o plágio não detectado Um plágio não detectado E por isso que eu vou te matando agora no improvisado Falou que eu vou derreter agora, cê é a pela E com sapiência cê derrete igual mussarela Cê não entende porque você não tem originalidade Claro, respeita o teu corre, mas cê tem que entender Que tem vários que fez isso bem antes da tua idade E isso que é da hora Você unir a velha e conseguir gerar uma nova escola É por isso que eu gravo som com todas as idades Todos os sons, tons e também musicalidade Eu já fiz boom bap, já fiz trap, eu já fiz de tudo E independente, eu fiz música sem ou com conteúdo Sim, eu entendo que na música você é inteligente Só que eu não entendo que na batalha contra mim Seu verso não é eficiente Você usa da sua mente, só que é só pra degredir Quando eu bato na ideia, é facinho de você cair Tá, você quer ver eu cair? Na moral, você é carrasco Na moral, você quer ver alguém cair? Vai assistir jogo do Vasco Aê, porque eu não quero ver a caída de ninguém Eu quero que você se levante, faça espiritualidade e fique zen Caralho, nossa, tá ligado nessa aí, Brasa Baixou o miczinho, fada sensata Faz um yoga, papai, desestressar Porra, se você quer carinho, vai pro outro lado Hoje eu vim pra te amassar E... É disso que o Brasil gosta da discórdia É da desgraça Ai, papai Chambra, papai, chambra Por quê? Já tá rolando votação? Terceiro! 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 É isso mesmo, terceiro? Bora que bora É dois versos agora que começa Lili começa a soltar na DJ do Pronto Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Quero ver, quero ver O que vai esconder? Nessa daqui a rima agora eu dou o bote Na verdade nem precisa ver sangue Eu só quero você mandar uma rima sem usar suporte Aí sim eu vou falar Caralho, o miczinho tá da hora Igual nas antigas que você colava na quadra de jogar bola Na moral, o verso vai avante Eu vou mandar suporte Avante, avante Você tá assistindo o quê? Vídeo aula do Cante? Eu mando suporte Eu faço freestyle Eu faço o que você quiser E quando eu mando punchline Você fica no meu pé Por isso que você vai pra zoeira Mas nunca tu mudou Claro que eu não tô assistindo Vídeo aula do Cante Vídeo de verdade é você ver a rua Tá ligado nessa fita? Vou falando audiovisual Você vê com os seus olhos Não é só na tela fundamental A aula é a tela do fundamental Você sabe que eu te executo Não era você que falou Que eu tinha que mandar rima com conteúdo Então por que você tá querendo ver o meu suporte? Mano, quem vê um bagulho e não vê o outro Não vê os holofotes Da hora que agora eu entendi A rima dele num instante Eu falar pra ele rimar com conteúdo Pra ele conteúdo é citar o Cante Olha, deu pra entender como que você é pagar pau Por isso que eu falo que sua rima não é nada original Ô Lili, você tá muito magrinha Por que você não vai comer um x-tudo? Meu conteúdo é falar do Cante E seu conteúdo é falar do meu conteúdo Aí isso que fica foda Por que você não tem originalidade? Sinceramente, contra você não vai ter nem rivalidade Ô, você vem falar de peso físico Eu falo de peso lírico Enquanto na rima eu vim usar o meu espírito Você não entende? Claro que eu tô aqui pra julgar seu conteúdo Batalha é contra atacar E eu vou contra atacar é tudo Nossa, o seu peso lírico e espírito na moral Fazendo freestyle eu vou rimando agora no instrumental Pra mim você é uma carrapata Só que quando eu falei de espiritualidade Você me chamou de fada sensata Chama, chama papai, chama na chinela É disso que o Brasil gosta É disso que eu tô falando DJ do França Quebrou tudo papai Parabéns, parabéns Sabe o nome desse beat? Se souber falar inglês, chega O nome desse beat é nossa música Mas não vai estar disponível no YouTube Porque só eu tenho É, mano, enciclopédia do DJ Não solta o nome do beat, mano Só encontra aqui na BDA O nome do beat é nossa música Você pode ir lá no YouTube Ah, chama nossa música? Chama nossa música? É, o nome do beat é nossa música É de uma música do SP Funk Que tem uns 20 anos Ah, tá, eu achei que você tava sendo egoísta Tipo assim, o nome do beat é nossa música Tipo, é só nossa, tá? Não, é o nome do beat mesmo Ah, então tá bom Beleza, obrigado pela informação Obrigado E aí? O bagulho tá como? 10 votos de diferença, mano Ai, 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 ai Mais de 7 mil pessoas assistindo 14 votos de diferença Mike Z finalista Parabéns, Lili Representou muito, mano Valeu demais Que isso, velho Deus proteja os meus Nessa longa caminhada Deus proteja os meus Nunca mais vai faltar nada Deus proteja os meus Nessa longa caminhada Deus proteja os meus Nunca mais vai faltar nada